No artigo 2º da lei, temos o rol de legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Ocorre que esse rol não contempla todos os legitimados, pois o rol previsto na Constituição Federal é mais abrangente. Então, o rol de legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade está previsto não na lei, mas sim na Constituição Federal. E os legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade são o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa de um Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da OAB, qualquer partido político que tenha representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. O rol de legitimados pode ser dividido em duas categorias. Existem os legitimados que não precisam demonstrar o que se chama de pertinência temática e aqueles legitimados que, para ajuizarem essa ação, precisam demonstrar a pertinência temática. Pertinência temática é a relação entre o caso abstrato e a área de atuação desse legitimado. Para exemplificar, note que não teria sentido um sindicato pretender a declaração de inconstitucionalidade de uma lei sobre eleições presidenciais. Por outro lado, quando falamos, por exemplo, do presidente da República, conseguimos concordar que o presidente poderia sim pretender a declaração de inconstitucionalidade de uma lei sobre eleições ou até mesmo de uma lei trabalhista, ou uma lei ambiental, ou uma lei sobre qualquer temática. E o que diferencia esse exemplo do sindicato do exemplo do presidente é exatamente a pertinência temática. Então, a pertinência temática exige um legítimo interesse na questão constitucional debatida, ou seja, um nexo entre os objetivos institucionais do órgão ou entidade e a norma impugnada ou a norma constitucional defendida. Em primeiro lugar, existem os legitimados universais, também conhecidos como autores neutros. Esses legitimados são aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, pois a pertinência temática é presumida automaticamente em razão da própria área de atuação desse legitimado. Os legitimados universais são o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o partido político que tem a representação no Congresso Nacional, enfim. Note que em todo esse rol de legitimados, é evidente que todos eles têm um interesse legítimo para deflagrar o controle abstrato nas mais diversas situações. Por isso, se fala que eles são legitimados universais e, por isso, não há necessidade de que eles demonstrem a pertinência temática. Ocorre que também existem os legitimados parciais, que são aqueles legitimados que precisam demonstrar a pertinência temática. Os legitimados parciais são confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado e do Distrito Federal. Quanto às confederações sindicais, nós citamos no exemplo do sindicato que o sindicato não poderia pretender a inconstitucionalidade abstrata de uma lei eleitoral por aparente ausência de persinência temática. No caso das entidades de classe de âmbito nacional, imagine, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que é uma entidade de classe, pretendendo a inconstitucionalidade de uma lei ambiental. Não faz sentido, pois a defesa do meio ambiente não parece ser uma finalidade institucional dessa entidade de classe de magistrados. Mas, se por algum motivo houver pertinência temática nesse caso, será necessário demonstrar. A partir dessa mesma linha de raciocínio, podemos perceber que seria estranho uma lei específica da esfera federal ser questionada pela mesa de uma Assembleia Legislativa Estadual ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou então por um governador de um Estado ou do Distrito Federal. Isso porque é bastante provável que nesse caso não exista pertinência temática. Mas, se houver pertinência temática, será necessário demonstrar o preenchimento desse requisito. Então vamos recapitular. Os legitimados ativos podem ser classificados em legitimados universais e legitimados parciais. Os legitimados universais, também conhecidos como autores neutros, são aqueles que têm a pertinência temática presumida, de forma que não precisam demonstrar a existência de pertinência temática. E os legitimados parciais, são aqueles que precisam demonstrar a pertinência temática para que assim possam deflagrar o controle de constitucionalidade abstrata. Outro tema relevante no estudo das ações de controle abstrata é a capacidade postulatória. Capacidade postulatória é um tema estudado em direito processual civil, mas basicamente é a capacidade para postular em juízo. Em palavras mais práticas, capacidade postulatória seria a capacidade para peticionar nos autos de um processo judicial. É possível classificar os legitimados ativos para o ajuizamento de ações de controle abstrata entre aqueles que possuem capacidade processual plena e capacidade processual limitada. A capacidade processual plena, também conhecida como capacidade postulatória especial, seria a capacidade que alguns desses legitimados têm de praticar inclusive aqueles atos que usualmente seriam atos privativos de advogado. Em outras palavras, aquele que possui capacidade processual plena poderá atuar nas ações judiciais de controle abstrata sem a necessidade de ser representado judicialmente, seja por um advogado ou por um procurador. Então vamos exemplificar. O presidente da república pode, em nome próprio, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Ele mesmo pode peticionar e praticar os próximos atos nessa ação de controle abstrata, pois não há necessidade de representação judicial, nesse caso, pela Advocacia Geral da União. Isso significa que o presidente da república, para fins de controle abstrata, possui capacidade processual plena. E o rol de legitimados que possuem capacidade processual plena abrange o presidente da república, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, o procurador-geral da república e o Conselho Federal da OAB. Por outro lado, temos a capacidade processual limitada, que basicamente indica que o legitimado precisará atuar por meio de representação judicial. Em palavras mais práticas, esses legitimados precisam contratar um advogado para ajuizar uma ação direta de constitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. E esses legitimados com capacidade processual limitada são partido político, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Perceba que esses legitimados com capacidade processual limitada têm em comum o fato de terem uma certa feição privada. E essa característica peculiar faz com que eles necessitem de representação judicial por um advogado. Sobre esse tema, veja esse informativo do Supremo Tribunal Federal. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesses casos será necessária uma procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ADI, inclusive com indicação clara dos dispositivos que serão atacados. Vamos exemplificar para tornar mais claro. Um partido político tem legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, mas sua capacidade processual é limitada. Isso significa que esse partido político precisará de representação judicial, ou seja, precisará contratar um advogado. Nesse caso, não bastará uma procuração geral para esse advogado, pois será necessária uma procuração com poderes específicos. Essa procuração precisa mencionar expressamente que se trata de uma representação judicial para o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e, além disso, precisa indicar os dispositivos que serão atacados, ou seja, os dispositivos que aparentemente são inconstitucionais. Ainda sobre os legitimados ativos para as ações de controle abstrato, vamos analisar os informativos do STF sobre esse tema. Sobre a legitimidade do governador do Estado, veja esse informativo do STF. Esse informativo deixa claro que a legitimidade para atuar na ação direta de inconstitucionalidade é do próprio governador, e não da Procuradoria-Geral do Estado e nem de um procurador do Estado. Nesse caso, o governador do Estado havia ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade em nome próprio, e no curso dessa ação, um procurador do Estado resolveu opor embargos de declaração. Ocorre que essa atuação do procurador do Estado não é possível, pois o procurador do Estado não tem legitimidade recursal. Caso tivesse interesse, o governador precisaria opor os seus próprios embargos de declaração, ou seja, precisaria atuar em nome próprio. Ou então, ele poderia ratificar, ou seja, confirmar, os embargos de declaração opostos por esse procurador do Estado, pois a legitimidade é do governador do Estado. Agora veja esse informativo do STF sobre a legitimidade das confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Uma associação pode ser uma entidade de classe que representa toda a categoria profissional em âmbito nacional, ou então pode ser uma entidade de classe que representa apenas uma fração da categoria profissional em âmbito nacional. No caso, uma associação que representa apenas uma fração da categoria profissional não tem legitimidade para ajuizar uma ADI contra uma lei que afeta toda essa categoria profissional, ou seja, não tem legitimidade para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade de norma que extrapola o universo daqueles que são por ela representados. Esse julgado envolve uma ADI ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Nota-se que temos uma associação de âmbito nacional, mas que representa apenas os magistrados estaduais, não abrangendo, por exemplo, os magistrados federais. Então, essa associação ajuizou uma ADI contra um dispositivo da lei orgânica da magistratura, que rege toda a magistratura e não apenas a magistratura estadual. E, diante disso, o STF entendeu que essa associação, que representa apenas uma fração da categoria afetada pela norma, não tem legitimidade para o ajuizamento dessa ADI. E aí Obrigado.